e olha amiguinhos esse pôr do sol olha que maravilha eu cheguei aqui porque tava lá na pracinha sentada descansando queria mandar o abraço para para Boston Ariana parece que esse nome da moça Ariana os seus pais é assim muito obrigada pelo 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 presentinho e muito muito obrigada por vocês me assistindo é muito muito prazer é muito um Uau essas palavras boas que vocês me mandam essa energia e todos os meus seguidores Osvaldo Osvaldo sempre comenta meu vídeo é muito Uau é muito quem ligou música pode ser eu vou eu vou eu vou dublar esse vídeo porque 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 música vai roubar toda monetização mas pôr do sol pôr do sol é incrível pôr do pôr do dia super lindo super tranquilo e olha essas cores olha essas cores e essa toda maravilha pôr do sol incrível e eu cheguei aqui na hora tava correndo tava correndo porque pode desaparecer olha só os barquinhos barquinhos na Bahia uma maravilha eu tava assim eu hoje esse dia que eu que eu recebi a Ariana na minha casa que você é muito simpática eu gostei muito de você ser bem alegre bem assim bem ahahahahahaha Nhé adorei meio louquinha como eu cheia de energia muito boa muito boa e foi muito prazer foi muito prazer eu adoro receber meus seguidores na minha casa conversar assim, conhecer ao vivo pra mim é muito importante receber resposta resposta emocional tipo, se alguém gosta, se alguém valoriza e olha, esse vídeo eu não vou fazer montagem porque estou compartilhando emoções, né? ok, vou perder esses dois dólares, não importa não vou não vou dublar, porque esse vídeo é bem especial não precisa ser dublado porque é cheio de emoções e olha só, esse pôr do sol ele vai desaparecer em breve ele vai desaparecer quando surgiu você tem que chegar na hora, na hora, na hora porque olha só, já estou gravando esse vídeo quase três minutos e desaparecendo mas eu cheguei na hora pra vos mostrar já ficando daqui um minuto vai desaparecer mas eu cheguei na hora e agora vou buscar minha mãe porque a gente está lá a gente está lá sentado na pracinha e hoje dia 21 hoje aqui tem filme ainda tem vista linda as pessoas vão tirar fotinha olha que beleza que maravilha que maravilha céu lindo, 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 lindo céu de Deus um dia maravilhoso de Deus as pessoas olha só estão tirando fotos muita gente quando eu cheguei já estava aqui três ou quatro pessoas e já estava uns minutos agora também vista volta a ser interessante olha só desse lado aham céu abrindo de novo quase fechou mas abrindo de novo esse desenho maravilhoso maravilhoso olha só um dia de Deus um dia de Deus eu vou comprar estabilizador para melhorar meus vídeos olha se eles estão tirando fotinha assim sim